Estação TJ Informa Será lançado em Cuiabá no próximo dia 20, em solenidade virtual, o Protocolo Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Trata-se de uma parceria entre a Rede Protege Cuiabá, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. O objetivo é garantir a aplicação da Lei 13.431, de 2017, que estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência, criando mecanismos para prevenir e coibir a violência. A solenidade de lançamento ocorrerá por meio da plataforma Teams, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube do TJMT e demais parceiros. Mais informações sobre o evento podem ser solicitadas pelo e-mail redeprotegecuiabá.gmail.com Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos